A primeira vez que eu vi Fatal Fury 2 foi nessa fita aqui de Super Nintendo. Claro que não era japonesa, e eu creio que nem era original. Tenho quase certeza que era como essa aqui. E era de um colega de escola. Nós trocamos por um fim de semana. Ele ficou com o meu Street Fighter 2 Hyper Fighting e eu com Fatal Fury 2. Eu não vou dizer que o jogo é ruim. Eu achei que era meio travado. E penei demais pra vencer o Billy Kane, que era o primeiro dos quatro chefes. Pra te falar a verdade, eu nunca vi o fliperama de Fatal Fury 2. Pelo menos que eu me lembre. Eu só fui jogar de fato a versão de Neo Geo AES, que é a mesma de arcade, exatamente no meu Neo Geo AES. Pois, em três lotes que eu peguei cartuchos de Neo Geo, vieram o Fatal Fury 2. E eu vou te falar que eu fiquei surpreso positivamente com o game. Realmente ele é difícil na sua versão original. Já que a versão de Neo Geo AES é a mesma do Neo Geo MVS. Mas a jogabilidade é precisa. Gostei de ter dois botões de soco e dois de chute. Diferente do primeiro Fatal Fury. Que eram três botões. Um de soco, um de chute e um de agarrão. E jogando esse game, percebi que não havia feito vídeo desse jogo. E pesquisando, vi que tem muita coisa interessante a se falar desse game. Como, por exemplo, a musa Mai Shiranui. Que estreia em Fatal Fury 2. E você sabia que ela quase não entra no game? Por que será? Que o jogo foi muito influenciado por Street Fighter 2. E tava na cara. E claro, vou te mostrar todas as influências. Além de ver como que foi a divulgação desse game. Tudo isso e muito mais. E vai ser agora. Então, bora! Eu já fiz um vídeo completasso aqui no canal sobre Fatal Fury 1. Se você não viu, recomendo fortemente que você vá ver e depois volte aqui. Eu vou deixar nos cards. Pra você entender a importância desse game para Fatal Fury 2. E também porque tem muita coisa que complementa a história desse vídeo aqui, ok? Você sabe que Fatal Fury e Street Fighter 1 são do mesmo criador. O mestre Takashi Nishiyama. No entanto, na briga direta entre Fatal Fury e Street Fighter 2, Street Fighter 2 se deu muito melhor. Dá pra falar que ganhou de lavada. Por isso, no desenvolvimento de Fatal Fury 2, a alta cúpula da SNK exigiu que o jogo pegasse tudo que havia feito sucesso em Street Fighter 2 e implantasse nesse novo game. Takashi Nishiyama seria apenas consultor desse game. O responsável seria o designer e fundador da SNK, Eikichi Kawasaki. Mas afinal, Isui, quais as influências de Street Fighter 2 em Fatal Fury 2? Street Fighter 2 tem oito personagens extremamente carismáticos. E dentre esses oito personagens, uma roubou a cena. Se tornando um musa do imaginário dos gamers. Bonita e sensual, além de ter uma história profunda, interessante e ser uma ótima lutadora. E é claro que eu tô falando de Chun-Li. Fatal Fury 2 já tinha em mente que teria oito lutadores selecionáveis. Igual Street Fighter 2. Big Bear, que nada mais era que o grandalhão Raiden do primeiro jogo sem máscara. Kim Kapuan, um jovem mestre de taekwondo que é o típico certinho em tudo. Chang Si-Zan, um empresário rico que treinou junto com Jeff Bogard, que é pai de Terry e Andy. E também de Gizzy Howard. E também era ex-aluno de Tong Fu Hui, o velhote do jogo anterior. Jubei Yamada, o velho do game. Um mestre de judô, que a princípio seria professor do ninja Shiranui. Mas que mudou e você vai entender daqui a pouco. Além dos três personagens principais de Fatal Fury 1. Terry Bogard, Andy Bogard e Joey Higashi. O último seria o ninja Shiranui, ensinado por Jubei Yamada, como eu mencionei. No entanto, o sucesso de Chun-Li mudou os rumos desse ninja. Nenhum dos personagens anteriores poderia ser retirado. E como eu falei, a SNK queria que Fatal Fury fosse inspirado em Street Fighter 2. Por isso, precisaria de oito personagens selecionáveis. E assim, mudar o sexo desse ninja. E além disso, a tornou tão sensual e carismática quanto Chun-Li. E assim, nascia Mai Shiranui. Essa é a arte conceitual da personagem. E no canto inferior direito, a primeira imagem. Ainda como ninja Shiranui. Nada contra esse lutador. Mas ainda bem que tiraram ele, né? Já pensou a gente hoje sem a Mai? Dá nem pra imaginar, né? Mas em todo caso, me fala aí nos comentários. O que achou desse ninja? Duas modelos muito famosas na época, serviram de inspiração para Mai Shiranui. Fumi e Hosokawa. Iai e Dima. Outra influência foi o tamanho do game. Fatal Fury se passa em apenas uma cidade. Soundtown. Enquanto Street Fighter 2 viaja por diferentes países. Nesse segundo game, Terry representa os Estados Unidos. Seu irmão Andy, a Itália. Joe Igashi, a Tailândia. Mai e Jubei, o Japão. Kim, a Coreia do Sul. Big Bear, a Austrália. Chang, a China. Além de mais quatro lutadores, que não são selecionáveis. Pelo menos na versão original. Igualzinho ao outro jogo de luta concorrente. E os quatro chefões são Billy Kane, que retorna. Já que foi um dos lutadores mais populares do primeiro jogo. E representa a Londres. O boxeador Axel, também dos Estados Unidos. O toureiro espanhol Lawrence Blood. E o imponente chefe final, Wolfgang Krauser, da Alemanha. Será que eu preciso falar das semelhanças? Além de serem quatro chefes, tem um boxeador, um espanhol todo pomposo, e um chefe final megalomaníaco. Só faltou um lutador de Muay Thai. Mas eles não poderiam deixar de fora Billy Kane e seu carisma. Tá bom, hein, Sui? Então você tá dizendo que Fatal Fury 2 é só uma cópia? Claro que não! Como falei, a SNK apenas quis pegar elementos presentes no sucesso da época pra compor o seu novo jogo. Mas Fatal Fury 2 tem identidade própria. Melhorou muito o que tinha em Fatal Fury 1. Nessa sequência, é possível mudar os planos de fundo à vontade. Antes, só era possível trocar se seu adversário também trocasse. Em vez de três botões, soco, chute e agarrão, nesse game acontece a melhor configuração pros jogos da SNK pra mim. Que são dois botões de soco e dois botões de chute. Um forte e um fraco. Os cenários têm um nível de detalhamento nunca visto antes num jogo de luta. A jogabilidade é ótima e precisa. A dificuldade, que foi o ponto complicado, aumentou muito em relação ao primeiro game. E isso realmente fez muita gente se afastar do arcade. A trilha sonora ficou tão famosa na época que o CD teve sua primeira edição esgotado na semana de lançamento aqui no Japão. Olha o nível de capricho. O tema de Terry, por exemplo, tem som de um trem em movimento. Que combina muito bem com seu estágio. Que é exatamente em cima de uma espécie de trem de carga. O tema de Kim Capuan é meio um rock eletrônico. Que começa simples e vai crescendo. Adicionando mais instrumentos. O incrível é que a música só cresce. E o tema do chefão Wolfgang Krauser, então? É imponente. Com violinos, sax, tem muita coisa digna de um concerto. Se você duvida, escuta lá. Você vai se impressionar. Além da dificuldade do game, ainda tem outro problema. Pra você ver o final de um personagem qualquer, tem que terminar com apenas um crédito. E sem usar o modo versus. É pra acabar, né? A tela de seleção de personagens também foi bem criativa. Ao mostrar os lutadores como uma foto. Em vez do tradicional quadradinho com o rosto. E não foi só isso. A SNK investiu muito também em divulgação. Os comerciais japoneses de Fatal Fury 2 foram bem criativos. A SNK apresentou dois comerciais. Que formavam juntos uma pequena história em live action. De uma garota ajudando Terry que está ferido. Mesclando com cenas do jogo. Depois que ele se cura, ele sai correndo. E a garota vai atrás dele. Até chegar numa espécie de barco. Quando, aparentemente, ele vai partir. Esse mesmo comercial teve outras versões menores. E a história era dividida em quatro partes. O comercial de PC Engine era um anime mostrando Terry soltando um Power Wave. Os comerciais de Mega Drive e Super Nintendo eram iguais. E eram mais adultos, digamos assim. Como você pode ver aí na tela. O flyer principal mostrava os lutadores selecionáveis com seus nomes. Uma breve apresentação e um desenho no estilo anime. Junto com cenas de gameplay. E claro, a página inicial era a silhueta de Terry. E a última página destacava a Mai Shiranui. Aliás, todos os materiais de divulgação mostravam em destaque a Mai. Eu até queria mostrar pra você aqui no vídeo. Mas não chegou a tempo de eu gravar esse vídeo. Uma Gamest especial só falando de Fatal Fury 2. Uma publicação da época. Mas a imagem da revista está aí pra você. E deu pra perceber se sem. Tanto no flyer, quanto no início dos comerciais. Como também na capa do cartucho. É porque Fatal Fury 2 foi o segundo jogo da SNK. A passar de 100 megabits de capacidade de memória. E se você tá curioso em saber qual foi o primeiro. Foi esse aqui ó. Art of Fighting. Aqui o nome dessa linha de jogos que passavam de 100 mega. Era Hyaku Megashock. Hyaku é 100 em japonês. Então era 100 megashock. Além do Neo Geo AES. Fatal Fury 2 teve ports para Super Nintendo, PC Engine, Mega Drive, Game Boy, Neo Geo CD, Sharp X68000. E em coletâneas no Playstation 2. Mas eu quero saber de você. Jogou Fatal Fury 2 na época? O que achou? Jogou como eu a versão de Super Nintendo? Ou a de Mega Drive? Ou foi outra versão? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. Bom, eu já fiz de Fatal Fury 1. Esse vídeo de Fatal Fury 2. Os próximos jogos são Fatal Fury Special. E Fatal Fury 3. Será que você quer que eu faça vídeos desses jogos? Fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.